Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Confira as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 40,00 o saco de 50 kg. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 41,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,60 e a vaca gorda em R$ 4,20 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação e toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.